Música Londres está passando por um pesadelo distópico. O governo privatizou a segurança e entregou a cidade para um sistema de vigilância digital com um exército privado que defende os próprios interesses. Agora cabe a você lutar pelo direito de liberdade e privacidade no papel de qualquer londrino que vê pela frente. Eu sou a Bruna Penilhas e o GameShark de hoje é pane no sistema, alguém me desconfigurou. A gente vai falar sobre Watch Dogs Legion, um dos principais lançamentos da Ubisoft para 2020. O jogo de ação e aventura em terceira pessoa foi lançado em 29 de outubro para PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. O título é uma sequência direta de Watch Dogs 2, lançado em 2016 e a história se passa entre 2020 e 2030. Na história, o mundo passou por uma aceleração da automação e de desenvolvimento da inteligência artificial. A filial londrina da DedSec, grupo de hackers da franquia que luta contra regimes autoritários, acaba incriminada injustamente por uma série de atentados à bomba na Londres fictícia do jogo. É então que a Albion, uma empresa mal intencionada de tecnologia, é contratada pelo governo de Londres para fazer a segurança da cidade. A Albion se junta com a Sirius e, com o apoio do CTOS, começa um estado de vigilância em Londres, que monitora todos a todo tempo. Militares têm a ajuda de aparato militar tecnológico, como drones armados para patrulhar as ruas de Londres. Pessoas que se opõem ao regime da Albion começam a desaparecer misteriosamente e não é raro ver militares agredindo pessoas na rua. Dá uma conferida no trailer de Watch Dogs Legion. Londres, este é Zero Day. Aquas pequenas bombas foram minha forma de dizer oi. Eu não esperaria que você compreende isso, mas o que eu estou fazendo é bom. Destrução é sempre a cura. Mais bombas vão ao vivo enquanto falamos. Isso pode complicar a importância. Eles estão spreadando em toda a Londres. Londres está em uma espécie de morte. Quando as autoridades procuram a nossa grupo por crimes, nós não cometemos. Albion's private army e Mary Kelly's criminal syndicate estão pegando a cidade por seus próprios propósitos. Nós não fizemos essa bomba. Nós defusamos ela. Você acha que isso realmente importa? Mas eles são apenas o topo do iceberg. Londres realsão é Zero Day. Se você não me ajuda, Zero Day wins. O que significa que nós moramos. Nós temos que levar a luta contra ele. Nós temos que levar a luta contra ele. Londres, você está realmente armosos para a guerra. Ever consider leaving these security threats to the authorities? A única forma que nós vamos evitar Londres de ir a total opressão é para recrutar... ... ... e levar a cidade de volta. Welcome to DeadSec. Oh, você ainda acha que você está aqui para salvar Londres? I'm afraid that's not going to happen. Enough talk. Let's unfuck London. O game não tem protagonista. Você pode ser e controlar praticamente qualquer personagem não jogável, o que é algo muito inovador para os jogos de mundo aberto. O novo sistema, intitulado de recrutamento, permite que qualquer NPC de Londres possa se juntar à causa e ajudar a DeadSec. A Ubisoft promete que todo personagem recrutado tem uma história própria, personalidade e habilidades diferentes que podem mudar a experiência. Seja um DJ, um brigão ou uma estilista. Um personagem pode ser mais veloz, outro mais forte ou ainda mais silencioso para aproximações furtivas. A personalidade de cada NPC recrutado também influencia a sua jogatina. Por isso, montar uma equipe exige estratégia. Alguns personagens são viciados em jogos de azar, o que pode fazer o jogador perder dinheiro durante a campanha. Já outro solta flatulências involuntárias quando nervoso e atrapalha missões em que a furtividade é essencial. É possível ainda personalizar cada integrante da resistência com habilidades diferentes e também com itens cosméticos, como máscaras e trajes. Você deve treinar os recrutados como bem entender para melhorarem seu ataque ou habilidades furtivas. É você quem decide como cumpre suas missões e quem faz parte da sua resistência. É possível utilizar as profissões de cada NPC para facilitar ou mudar uma abordagem durante uma missão do jogo. Um soldado da resistência, por exemplo, pode precisar usar armas e força bruta para invadir uma instalação da Albion. Já se você recrutar alguém da própria Albion, a invasão fica muito mais fácil, uma vez que o recrutado terá todas as credenciais para entrar no prédio sem maiores problemas. E aí vai um detalhe importante para quem quer um desafio maior. Lidion tem a opção de ativar a morte permanente. Ao ser derrotado pelo inimigo, o personagem controlado pode ser hospitalizado, preso ou morto. A morte permanente se torna um ingrediente a mais no jogo da Ubisoft e é só para os corajosos. A dificuldade da campanha pode ser alterada a qualquer momento e o mesmo vale para a morte permanente. E agora bora conferir como os recrutamentos funcionam em Watch Dogs Legion. Agora, já se está caindo em mãos de criminal organizações vindo a controlar o que é que está lefto. Tudo está tudo indo para o s***. Lugos para nós, o underground hacker coletive DeadSec é aqui para construir a resistência. Mas onde nós começamos? Olha lá. Hipsters, puns, futebol fans, construção de trabalho, paramedics, anóiing tourists, grandparents... O que todos eles têm em comum? Qualquer um deles pode ser o seu próximo jogador de jogador e ajudá-lo a salvar a cidade. Vamos fazer um recrutamento, shall we? Bem, isso parece promissão. Vamos hackar-se para o seu profile. Ah, Dan, um carro-cadrador. Ele tem um carro completamente custom para fazer para um rápido efeito. E, oi, um anti-chase habilidade, que ele é imune de esses pesquinhos de chases drones. Ele também pode hackar-se para clear o caminho. Isso vai ficar bem fácil em Hot Pursuit. Vamos ver ele em action. Ou como ele não? A hacker pode sempre ser útil. Obrigado a sua viral-hacking habilidade, suas hacks propagam, afetando tudo em toda a área. Ela também pode electrificar os inimigos com a shock-hack, e pode steal access keys without needing to enter an enemy location. Epic. Feeling a little more artsy in your approach? Teresa is a street artist. Her paintball gun gives her a non-lethal way to take out enemies, and she has paint bombs that can disorient them. Not bad, eh? So how do you convince the people of London to join your team? Talk to them, and find out what it takes to prove that your cause is worthy. Tell me what's wrong. I witnessed Albion doing some peak shit. These Clan Kelly guys, they've gone too bloody far. My friend's gone missing. Don't worry. Next time we'll find them. After you help them, they will join your ranks and become the stars of your story. As you explore London, keep a lookout. Some of the most legendary recruits are not someone you just run into every day. Like this robotic beekeeper, Shelby. She can wreak havoc using her bee swarm. She also has a unique weapon, the overcharger. Her suit gives her shock immunity so she can take more damage from certain attacks. Land, shark! You can recruit the whole bloody city if you like. Doesn't mean you should. Henry here's got low mobility, so he's not really fit for a mission that requires you to be... nimble. And Mark. He's a hitman. Seems like the perfect recruit. But if you're approaching a stealth mission, maybe you should keep an eye out for another hitman whose attributes don't include hiccups. No matter who you recruit, you can specialise each individual to complement your playstyle by choosing one of the many unlockable weapons and gadgets like the missile drone. The AR cloak. The spiderbot. Yes, I did say spiderbot. This is your team. Make it the way you like. Recruit skilful people. Adapt it for various types of missions. Or go with weirdos and grannies. No one's here to judge. So get out in the streets and assemble your dream team. London is calling. O Game Shark volta já já pra destrinchar tudo sobre Watch Dogs Legion. Fica com a gente. Estamos de volta para explorar mais sobre o universo de Watch Dogs Legion. Devido a bugs dos mais engraçados aos mais sérios, além de alguns problemas na história, o novo Watch Dogs teve recepção mista por parte da crítica especializada. As versões de consoles e PC têm nota 70 em média no Metacritic. O site brasileiro Start descreveu Legion como um jogo com novas mecânicas redondas, mas ideias quadradas. O crítico descreveu que a aventura é promissora no papel, mas deixa a sensação de não ter chegado lá por conta das missões repetitivas e poucos desafios. O também brasileiro The Enemy concordou com as críticas em relação à história, mas apontou que o sistema de recrutamento é um ponto de encontro para uma franquia que precisava de um caminho claro no futuro. Watch Dogs perde em apelo no enredo por não ter um protagonista, mas avança ao tentar encontrar variedade e uma identidade própria. Os maiores problemas foram os bugs, que incomodaram quem pegou o jogo no lançamento. Não foi difícil encontrar glitches de programação nos primeiros dias de Watch Dogs. Foram carros que se desconfiguravam, NPCs que atravessavam paredes ou chão, motos que andavam sozinhas, personagens que sumiam em cutscenes e até lutas que enfrentavam problemas com a física do jogo. Segundo o UOL, algumas semanas antes do lançamento de Legion, a Ubisoft convidou a imprensa para experimentar o título e pediu que a cobertura não mencionasse os bugs, pois eles seriam corrigidos com as atualizações. A atualização não veio, pelo menos não antes do lançamento, e ainda correspondeu a um risco maior para alguns donos de consoles que estavam testando o jogo. Dias antes do lançamento, críticos notaram que Legion causava o superaquecimento no Xbox One X, provocando desligamento forçado do videogame em determinado ponto da história. Para corrigir o problema, a Ubisoft anunciou uma atualização para 30 de outubro, mas acabou antecipando o conserto para o dia 29 de outubro, dia que o título ficou disponível para todo mundo. A empresa criou uma página no site oficial em que relata todos os ajustes que fez no jogo até o lançamento. Em dezembro, foram corrigidos os novos travamentos em consoles, além de otimização de HDR para reduzir a tremulação e bugs em telas de carregamento. Uma nova atualização dentro do patch 2.1 está prevista para chegar nos próximos dias. Por meio de uma atualização gratuita, Watch Dogs Legion vai ganhar um modo online com modos PVP e missões cooperativas. A novidade chegaria inicialmente em 3 de dezembro, mas foi adiada para 2021 para a Ubisoft se focar nos consertos de bugs. A desenvolvedora promete possibilitar a exploração de Londres com até 4 jogadores no multiplayer, além da realização de missões com desafios mais longos e exigentes com o modo Tético Ops. O modo jogador contra jogador promete também ser muito divertido. Em uma arena com até 8 oponentes, será possível hackear inimigos e usar o arsenal de armas tecnológicas. A gameplay mistura ação tática em um esquema de caça, estilo gato e rato, onde uns precisam se esconder e outros precisam partir para cima. Watch Dogs Legion tem ainda um passo de temporada que adicionará novas missões e 4 novos personagens na campanha e para o multiplayer. A primeira adição é Aiden Pierce, o protagonista de Watch Dogs original que chega na primeira expansão, Watch Dogs Legion Bloodlines. No conteúdo, veremos a continuação da história de Aiden. O protagonista terá a ajuda de Ratchin, o hacker mascarado de Watch Dogs 2. A temporada ainda reserva algumas surpresas. Mina é uma nova personagem que será apresentada em um conjunto de 3 novas missões para o game. A hacker possui a interessante habilidade de ler a mente das pessoas e pode indicar um caminho curioso na franquia com o uso de habilidades sobrenaturais obtidas por vias cibernéticas. Por último e não menos importante, Darcy chega a Legion como um crossover com Assassin's Creed, outra franquia muito amada da Ubisoft. Darcy é uma assassina da Ordem e utiliza movimentos clássicos dos personagens da série. Ela também tem uma versão tecnológica do traje já conhecido para quem é fã dos games. É interessante destacar que a inclusão de Darcy coloca Watch Dogs e Assassin's Creed no mesmo universo, mas esse não é o único easter egg da franquia dentro de Legion. Durante a campanha, jogadores encontraram Sandra Cassidy, uma assassina de aluguel que é descendente de Jacob Frye, um dos protagonistas de Assassin's Creed Syndicate. Lembrando que essa não é a primeira vez que a Ubbe promove um encontro desse tipo. No primeiro Watch Dogs, você é contratado para dar um jeito em um funcionário das indústrias abstergo, que servem de fachada para as ações dos templários. Esse funcionário é Oliver Garneau, personagem de Assassin's Creed e Black Flag. O plot retorna em Assassin's Creed Origins, em que é possível encontrar um registro em vídeo de Oliver sendo morto por um criminoso que parece ser Aiden Pierce. É o Ubisoft-verso, minha gente. Enquanto a gente se recupera dessa ligação entre franquias queridas, vamos ver o que o pessoal do Mais Geek separou para falar hoje. É com você, Jefferson Caio. E aí, Bruna? Fala, pessoal do GameShark. Olha só, não se fala de outra coisa, não sei... Cyberpunk. Cyberpunk é tudo quanto é lugar. A temática que dominou tudo, né? E eu acho que, cara, a gente deve falar de Cyberpunk, mas não de Cyberpunk. Vamos falar de Ghostrunner, um dos jogos que eu estava com mais vontade de jogar, mas não tive a oportunidade no lançamento. Acabei jogando agora no Desafio Gamer, que foi um baita desafio para mim, no caso. O jogo me destruiu. E... Marcos... Eu acho que já é legal você começar por aí, porque você estava empolgado, você viu o trailer, se entusiasmou. E quando eu joguei, eu já não quero nem olhar. Não, mentira. Eu achei ele legal. A dificuldade é alta, porém o aprendizado é constante, certo? Sim, mas é... Precisa de um tempo ali, me diz. Assim, parkour high-tech low-life? Como assim? É essa temática do Cyberpunk mesmo. Esse lance de alta tecnologia, mais estilo de vida ali, todo mundo é meio que... não tem esse dinheiro para gastar, mas é tudo muito tecnológico. É bem coisa do Blade Runner que esse jogo remete imediatamente quando você bate o o... Eu sempre achei que ele fosse um presidiário que estivesse tentando escapar de alguma coisa, mas não é isso, né? Não, é como se fossem os mantenedores da paz dessa torre de Dharma, que é onde o jogo se passa, grande parte do jogo se passa lá, e aí uma tirana dominou esse lugar, e aí você é o último dos Ghost Runners, que são esses guarda-costas, e você foi reconstruído, porque essa tirana, ela destruiu todo mundo. O início deixa isso bem claro, e você tem partes biônicas, inclusive faz uso de uns chips, uns microchips. Ah, que você pode customizar depois, né? Exatamente. Como parte da jogabilidade do tudo. Isso, o que é bem interessante, porque não vou dizer que é obrigatório você fazer uso disso, mas realmente em determinados pontos você pode personalizar o seu personagem para ser mais fácil, dar uma atenuada no desafio. Entendi. E acho que o que eu mais gostei, inclusive é algo que acontece também no Doom Eternal e em outros jogos do gênero um pouco mais difíceis, mas que é aquela questão do recomeço rápido. Você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Então, você não desiste. Você não tem aquela preguicinha tradicional de jogos do gênero que às vezes tem que dar um loadzinho. Ah, depois eu tento. E aí não, pô, vai dar um load agora, depois eu jogo. Não, morreu ou começou. É, cara, é muito instantânea. Sim, a tela de fala crítica, que é a tela que você vai mais ver no jogo. É, com certeza. E aí você já é colocado naqueles checkpoints que são separados em sete pieces, que é interessante. Então, ele sabe quase sempre dosar bem onde você vai entrar, onde você vai colocar o personagem para que você repita. E onde você vai se frustrar, né, no caso. E ficar nessa tentativa e erro, tentativa e erro. Eu não diria que é frustrante, porque o desafio, sei lá, é mais instigante, eu diria. Porque eu não conseguia parar até terminar aquela fase. Ah, não, isso eu concordo. Isso eu concordo. E outra coisa, esse formato de jogo é perfeito para ser jogado via speedrunner, né? Não vejo a hora de ver esses speedrunners jogando isso, nesses alçambulhos, danquistas, esses profissionais que entram a Matrix para jogar os jogos, esse jogo é perfeito para isso, porque esse lance de um hit para um dos lados, se você está um dano, você morre. Se o inimigo está morrendo, ele morre. É preciso ressaltar isso também. Bateu, morreu, tomou um dano, morreu também, né? E essa habilidade de correr pelas paredes, de dar dash, de acelerar, e de você ter um... repelir a arma, ricochetear projétil, tudo isso... E assim, falar também, nada é automático. Você vai grudando na parede, você tem que olhar para a parede. E aí você vira a câmera. É um negócio... no mouse ou no controle, no outro direcional. Isso me atrapalhou demais, cara. É, muita gente diz que é mais fácil jogar no teclado e mouse, porém eu terminei no controle. É, porque você vai virando, né? Eu estou mais acostumado e funciona. E assim, eu diria que, apesar de tudo isso que a gente disse, da dificuldade alta e tal, é difícil de não chegar até o final. Tem uns chefões ali, instigantes, tem menos chefes do que eu gostaria, porque são os momentos áureos do jogo, mas eu não conseguiria continuar vivendo se eu não tivesse terminado esse jogo. Quantos chefes tem, mais ou menos? São três grandes, que muda basicamente o seu modo de jogar, porque é aquele tabuleiro, assim, você sabe onde eles estão, não tem esse lance de reinventar o mapa, reinventar o posicionamento dos inimigos e você vai lapidando sua forma de jogar até ficar perfeito. Não vai passar até que fique perfeito sua forma de jogar. E assim, é um ninja mesmo? Eu não achei que ele fosse um ninja, na verdade, desde sempre. Ah, aquela espada visual, dá a entender, porque a gente, né, eu pelo menos sinto muita saudade dos ninjas em tudo como ele já viu. Ah não, beleza, beleza. É que, sei lá, pra mim ele é um motoqueiro, tá ligado? Ele tá com um capacete de moto, é, e ele tem uma espada, por quê? Porque espada é cool, sabe? E é uma arma mais legal de você usar ali no combate do que uma pistola, porque com a pistola ia estragar toda a diversão, eu acho. É, tem determinados momentos que você tem o poder de fase que aciona um shuriken, e tem sempre um tempo de cooldown, funciona bastante nesse sentido, como se as partes dele precisassem resfriar, também tem muito disso. Ah, tem isso, ah, é verdade, tem as habilidades, né, que você pode usar, e elas tem algumas que são de longa distância, né? Você consegue, inclusive, controlar o cérebro de alguns inimigos, quer dizer que não são só robôs, você também enfrenta uns seres orgânicos. Recomendado pra todo mundo, tipo? Cara, se você gosta de desafio, assim, um amigo meu disse que é a mistura de Katana Zero com Mirror's Edge, faz muito sentido. Mirror's Edge, é, ok. Eu não gosto muito dessas comparações, mas se um desses dois jogos te pegou de alguma forma, eu acho que Ghostrunner é uma bela... Eu consigo ver, eu consigo ver, então, acho que é isso, a gente ficou por aqui hoje com Ghostrunner, dá uma olhada se você não conhece, acho que vai valer a pena e por hoje é só, de volta aí, Bruna, com o Game Shark. Valeu, Bruna, tchau. Não sai daí, porque logo mais o Game Shark tá de volta pra falar sobre curiosidades e outros detalhes de Watch Dogs Legion. O Game Shark tá de volta e vamos continuar indo fundo no mundo de Watch Dogs Legion. Uma das coisas que mais chamaram a atenção no jogo foi a possibilidade de visitar lugares famosos de Londres no mapa do game. A história de Watch Dogs Legion pode ser fictícia, mas a ambientação tenta manter a fidelidade com a Londres do mundo real. Durante a gameplay, você pode dar um pulo no Big Bang ou na London Eye. Mas, apesar dos visuais deslumbrantes, quem roubou a cena mesmo foi uma senhorinha. Ser uma velhinha hacker em Legion virou um meme depois do trailer do game na E3 2019. O vídeo mostrava Ellen, uma senhora londrina, como personagem controlável em uma missão de invasão da DedSec. A cena com Ellen, armada e descendo a porrada em inimigos da Albion, chamou a atenção por ser uma situação inusitada. Controlar velhinhas em um AAA é tão curioso que o jornalista brasileiro Bruno Isidro resolveu zerar Legion usando apenas personagens da terceira idade. O repórter criou uma regra simples para entrar na sua DedSec. Para ele, pode participar da revolução quem tem mais de 60 anos. Saber fazer um bolo é opcional. Isidro relata que a escolha de montar um time só com as vovós foi uma experiência engraçada e que permitiu uma exploração mais lenta do mapa, já que todas elas têm dificuldade de locomoção. A escolha de só jogar com a terceira idade também expôs alguns problemas de Legion, como a repetição de missões de recrutamento e a modelagem parecida das personagens. Além de semelhantes a partir de dado momento, as velhinhas sempre querem algo similar para serem recrutadas, que o jogador resgate um amigo ou familiar. Jogar com velhinhas se tornou tanto um destaque dentro de Legion que a Ubisoft Brasil até fez um vídeo em que vovós reagem ao gameplay do jogo. sei lá, eu não sei não. O que vocês... Peraí, que deve... Essa velha é muito louca, essa é das minhas. Ih! Ah, essa aí tá esperando o táxi, essa tá mais calminha, né? Que beleza. Não, ela não vai fazer o que eu tô pensando, fez. Ih, olha, toda motorizada e eu mal sei andar de bicicleta, gente. Fui andar naquele patinete que tem aí agora, né? Se eu não tivesse meus guardões de lado, eu tinha me quebrado toda. Além da terceira idade, Legion também tem uma participação de um famoso nas Terras da Rainha. O rapper britânico Stormzy é um NPC dentro da campanha com a sua própria missão. O artista gravou sua voz e participou da captura de movimentos para ser um personagem jogável no título. A missão para recrutar Stormzy se chama Fall My Enemies e veio acompanhada de uma música feita para promover o jogo. A faixa ganhou clipe no motor gráfico de Legion e ficou bem legal. Quem também participou do jogo, mas acabou removido por meio de uma atualização, foi a jornalista britânica Ellen Lewis. Lewis narrava uma série de podcasts dentro do jogo, mas foi cortada após jogadores apontarem transfobia em um artigo que a jornalista escreveu com o título. Um homem não poderia apenas dizer que se tornou uma mulher para o The Times em 2017. Em nota, a Ubisoft declarou que trabalhou com uma produtora externa para selecionar perfis para narradores e que vai reforçar a verificação de contratados por parceiros no futuro. Ele, ela, todos são uma arma segreda. Encontra-los, recrute-los, e não é só de ataques do gênero que o jogo imita a vida. Entre tecnologias e programas, tem muita coisa em Legions que já existe. E para provar isso, o nosso repórter Gabriel Benz listou o que do novo Watch Dogs Legion já existe aqui no nosso mundo. Watch Dogs Legion tem um monte de tecnologia maluca que parecem de um futuro muito distante, mas vocês sabiam que muito do que vemos no game já existe no mundo de hoje? Meu nome é Gabriel Benz e vamos listar aqui cinco coisas da franquia de Watch Dogs que já estão ao nosso alcance, ou pelo menos quase. Começando pelo que nos move, os carros de Watch Dogs Legion possuem piloto automático em um nível que é capaz do carro dirigir sem que haja um motorista humano no volante. Sim, alguns carros no jogo podem andar sozinhos. Apesar de parecer empolgante, não é bem o que você quer quando você é um hacker revolucionário em Londres. Afinal, os carros são programados para respeitarem todas as leis de trânsito, coisa que eu imagino que você não esteja animado para fazer na sua jogatina. Mas o que importa é, essa tecnologia já existe. Acho que você já pode ter ouvido falar, mas a empresa Tesla já desenvolveu um software capaz de deixar seu carro andando por aí sozinho. E o único motivo para a gente ainda não ver isso acontecendo é porque nos países onde essa tecnologia já está disponível, as regulamentações locais ainda não liberaram o uso do piloto automático total. Mas no futuro, quem sabe, né? Eu aposto que você já pensou na possibilidade de ficar invisível. No game, você consegue desbloquear a habilidade da tecnologia de camuflagem de RA, que permite que você fique invisível para os inimigos por um curto período de tempo. E agora, se eu te falar que uma tecnologia com poderes similares já existe, você acreditaria em mim? Se não, já segura o queixo porque ele vai cair. Sim, hoje existe um produto feito por uma empresa militar estadunidense chamada Hyper Stealth Biotechnology Corp que criou um material capaz de dobrar os raios de luz fazendo com que qualquer coisa atrás desse material fique invisível aos olhos humanos, olha só. E com isso, os fãs de Harry Potter sorrirem. E os drones, hein? Esses eu acho que todo mundo já viu algum no mundo real. Mas o jogo mostra um outro lado dessa tecnologia. Além das versões militares, o game criou uma empresa que realiza entregas por toda a cidade de Londres usando drones. Parece familiar? Para a sua gameplay, os entregadores voadores da Parcel Fox em Watch Dogs Legion só estão por aí para serem hackeados. Já fora da Londres futurista dos videogames, já existem drones entregadores em fase final de desenvolvimento. Então, quando você menos esperar, suas compras online vão estar chegando na sua porta na mão de um robô. A Amazon, que é a empresa responsável pelo pioneirismo dessa tecnologia, já até recebeu autorização para começar os testes lá nos Estados Unidos, hein? E saindo de Watch Dogs Legion para falar um pouco de seu antecessor, existe uma missão em que você engana um bilionário do ramo farmacêutico e faz ele te transferir uma quantia gigantesca de dinheiro ao usar uma inteligência artificial para recriar a voz de um músico e ludibriar o pobre milionário. Apesar de já vermos comumente pela internet a recriação de expressões faciais pelo meio da deepfake, algo que poucos sabem é que atualmente já é possível usar uma inteligência artificial para recriar a voz de um ser humano. De exemplo, temos um aplicativo que nunca foi lançado por questões éticas da Adobe, que captava 20 minutos de áudio de alguém como exemplo e depois disso conseguia recriar a voz da pessoa falando literalmente qualquer coisa, imagina só. E esse aplicativo foi anunciado lá em 2016, o que será que vão criar daqui pra frente? E pra fechar aqui a nossa listinha, o que mais fazemos em qualquer um dos jogos de Watch Dogs é hackear as coisas, isso a gente já sabe que existe no mundo real. São várias organizações como a própria DedSec que existem hoje em dia. Mas para o nosso exemplo, vamos usar um tipo de tecnologia que não é tão comum assim, hackear as coisas para que elas se autodestruam. Aqui no mundo em que vivemos, planeta Terra via Láctea, já existe um vírus chamado Stuxnet, que é capaz de controlar uma máquina e gerar um mau funcionamento geral capaz de destruir qualquer equipamento. Ele foi supostamente criado pelos governos dos Estados Unidos e de Israel. E pelo que nós sabemos até agora, só foi usado uma vez para destruir máquinas de enriquecimento de urânio lá no Irã. E só isso pra mim já é suficiente pra fazer um roteiro de um filme inteiro. E assim encerro minha participação aqui. Qual tecnologia de Watch Dogs Legion que eu não citei aqui que você gostaria de ter na vida real? Comenta aí na hashtag GameShark. Bruna, volto contigo. E o GameShark de Watch Dogs Legion vai ficando por aqui. A gente volta amanhã e agora você fica com o Mais Geek. Um beijo, até mais!